Haja paciência pra me chamar Porque eu não quero o chão, o tempo não te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus e Pai, pelo amor de Deus e Pai A voz do chão do chão do chão do chão do chão O chão do chão do chão do chão do chão É se existir uma vez, qualquer vai ficar Pois a polícia vai, multa decisão Lembrar que os crimes, nossos povos vivos Eu vou te compreender Música O povo, o povo, o povo, a gente quer esperar Deu, gente quer ver se esguardo, como é que vai te dar Dejando o amor de Deus, dejando o amor de Deus Olha, venha, minha amor Olha, venha, minha amor Não deixa ficar com isso Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 11 na tua estima bate, na palma da mão, bora, 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 bora A gente se matou daquilo que você fez De um guardamento como eu sempre quis Vida sem cachorro, um bom emprego E pede, mas sem sossego Mas acho que era como sempre queria mais Nunca pediu nessa mentira E vi tudo no mal, que pariu Tô pensando que o cara me manda embora, bora Vai, bora, bora, bora A chave tá em cima da mesa Onde vai ficar Vida sem cachorro, um bom emprego Porque não vai ter Onde vai ficar A chave tá em cima da mesa Onde vai ficar A chave tá em cima da mesa A chave tá em cima da mesa Onde vai ficar A chave tá em cima da mesa A chave tá em cima da mesa A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.